É, são três ultimates da equipe da Team Liquid. Tem que tomar cuidado. O Yamp nessa tormenta de aço a gente já viu o perigo. Ele vai justamente lutando aqui pra cima dos jogadores! E o Sadak tá de olho, passou no Smoke e achou que tá fácil. Era o Spike! Spike sozinha! Eita! Abalou! Ultimate do Link. Vai ser a jogada que o coreano já fez na ranqueada. Ah, o coreano ensinando pros caras! O Link vai ultar em cima da Spike e eles vão pegar a Spike. Não! Não! Ah não, era o Pancada. Pancada já gastou a sua ult, vamo ver. Mas o Sadak tá de olho! O Sadak tá de olho!